Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma bela ligação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje, que talvez à primeira vista não nos salta aos olhos, mas que está ali presente. A primeira leitura nos apresenta Davi cantando e dançando diante da arca de Deus. A arca de Deus, que para o povo de Israel era um sinal da presença de Deus. A arca de Deus era santa, de modo que dançar diante da arca era um ato de louvor a Deus. E Davi se despe de suas vestes reais e dança diante da arca, demonstrando a sua simplicidade de que ele é pó, ele não é nada diante de Deus. Por outro lado, o evangelho de hoje nos apresenta Jesus que diz que a verdadeira familiaridade com ele consiste em fazer a vontade de Deus. Intimidade com Deus tem quem procura fazer a vontade de Deus. Pois bem, qual é o nexo dessas duas leituras? Nós poderíamos, sem sombra de dúvidas, ver neste ponto. O verdadeiro louvor a Deus faz quem obedece a palavra de Deus. O verdadeiro louvor a Deus entoa, canta, dança, quem procura observar e obedecer a vontade de Deus. Jesus, Jesus, no evangelho de São Mateus, no capítulo 15, no versículo 8º, Mateus, capítulo 15, versículo 8º, Jesus diz, este povo me honra com os lábios, me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Percebe que Jesus aqui, então, ele faz uma contraposição, isto é, não basta uma atitude, um louvor exterior. O louvor de Davi foi belo porque ele procedia do coração. Ele cantava e dançava diante da arca, mas não eram apenas gestos exteriores, mas eram um gesto, uma atitude interior de louvor, de amor a Deus. Isso é o que agrada a Deus, é a oração, o louvor que brota do coração. É a oração e o louvor que são uma manifestação de quem quer de verdade amar a Deus, de quem está de verdade se esforçando em fazer a vontade de Deus, se não, se o nosso louvor for uma realidade, não apenas o nosso louvor, se o nosso louvor, se a nossa oração, se as nossas devoções, se a nossa santa missa estiver desligada de um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, isto não agradará a Deus. Lendo aqui todo o trecho de Mateus, capítulo 15, versículo 8º, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, o culto que me prestam não me serve. Uma palavra forte, dura de nosso Senhor. O culto que eles me prestam não me serve de nada. E por quê? Porque não existia um verdadeiro desejo de fazer a vontade de Deus. Meus santos, toda a vida de santidade é sempre, em primeira e última instância, uma imitação de Jesus. E Jesus nos dá o exemplo. Quando Ele entra no mundo, o que é que Ele traz nos lábios? Como diz a carta aos hebreus, Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus nos salvou, não porque fez longas orações. Jesus nos salvou, não porque entoou louvores a Deus. Jesus nos salvou, porque obedeceu a vontade do Pai. Nós recebemos, nós recebemos, nós entramos na fila da comunhão para receber Jesus, não para que Ele, entenda, não para que Ele nos dê forças para fazer longas orações. É claro que as orações são importantes. Mas nós entramos na fila da comunhão, não para que Ele nos dê ânimo, para entoar belos louvores. Nós entramos na fila da comunhão para que Ele nos dê forças, para que nós vivamos na nossa vida, a vida Dele. E aí sim, nós rezamos, pedindo a graça de viver na nossa vida, a vida Dele. Nós entoamos louvores, porque nós percebemos a sua graça, a graça Dele em nós, capacitando-nos a viver o seu querer, a sua vontade, os seus sonhos, viver a sua vida na nossa vida. Percebemos os sentimentos Dele em nós. Como diz lá, São Paulo, tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós queremos de verdade entoar louvores a Deus, se nós queremos de verdade ter familiaridade, intimidade, fazer comunhão com Deus, Deus, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Esse tem comunhão comigo, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, a gente às vezes, e é uma realidade que nós precisamos estar sempre conscientes disso, nem sempre isso está claro, nós temos a tentação de achar que a oração por si só, a penitência por si só, ela é agradável a Deus. E aí você faz um jejum, faz uma penitência, faz uma oração, faz uma novena, faz uma quaresma, faz um advento, uma quaresma de São Miguel e acha que está ok. Isto é, você é orante na igreja, mas é o Satanás em casa. Você carrega o terço e o reza todos os dias, mas é um devasso entre os seus amigos. Você vai à missa, você carrega um crucifixo no peito, mas as suas atitudes são más entre as suas irmãs e os seus irmãos. Esses gestos exteriores, isto é, quando isto acontece, as suas orações são gestos exteriores, não procedem do seu coração. Quando você olha para a sua vida e vê que não existe comunhão de vontade, de obediência entre você e Deus, é porque você não faz comunhão com Jesus na Eucaristia. E quando eu digo isso, é para atemorizar o seu coração? Se você percebe que existe isso na sua vida? Não, é para você então saber para onde você deve tender, o que você deve pedir, como você deve rezar. Isto é, pedir a Deus, Senhor, eu preciso amar a Tua vontade, ajuda-me. Eu preciso, Senhor, colocar em prática os Teus mandamentos. Dá-me força, Senhor. Eu preciso, Senhor, não apenas fazer a Tua vontade, não apenas praticar, colocar em prática os Teus mandamentos. Eu preciso amar a Tua vontade. Eu preciso amar os Teus mandamentos. Senhor, por misericórdia, ajuda-me. Ora, quando isso você faz, a sua oração já se torna verdadeira, porque você está pedindo a coisa certa. Você não acha que você rezou o texto e acabou. E aí você pode viver a sua vida normalmente. Aquele texto não agradou a Deus nem a Nossa Senhora. Mas se você rezou o seu texto, e mesmo que você não repita em palavras, mas no seu coração está o desejo de eu quero ser como a minha mãe, sempre sim a Deus. Eu quero obedecer ao ensinamento da minha mãe, que me ensinou a fazer em tudo a vontade do seu filho Jesus. Jesus, o seu texto agradou a Deus. O seu texto agradou a Nossa Senhora. Por quê? Porque não foi um gesto exterior, isto é, a você não se aplicará aquela palavra triste. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você canta louvores a Deus, reconhecendo a misericórdia dEle, a paciência dEle, a bondade dEle, e ao mesmo tempo suplicando o Senhor, me ajuda a mudar de vida, a ser santo, a te amar de verdade. Nossa, o seu louvor será recebido com alegria por Deus. Porque você louvará a Deus como Davi, e como os santos louvaram a Deus. Mas se você canta, entoa aqueles cânticos, simplesmente porque eles lhe causam sensações agradáveis, mas não procura colocar em prática, na sua vida, uma busca de verdadeira santidade e obediência a Deus, aqueles louvores de nada servem. Mas nós não podemos louvar a Deus assim. Nós podemos e devemos passar o dia inteiro cantando louvores a Deus. Não há nenhum problema, muito pelo contrário, é muito belo cantar louvores a Deus. Mas sempre tendo no coração esse desejo, meu Deus, canta louvor a Ti de verdade, quem é santo? O mais belo cântico de louvor a Deus é a própria vida. Quando você luta para se desvencilhar e se desapegar dos seus pecados, quando você luta para colocar em prática a vontade de Deus, quando você luta contra o seu homem velho, a sua mulher velha, que é impaciente, que é invejoso, que é egoísta, quando você luta contra os seus pecados, você louva a Deus. Quando você procura perdoar aquela pessoa que machucou você, quando você serve aquela pessoa ingrata, você canta um louvor a Deus. Quando você dobra os seus joelhos e mesmo cansado, cansada, faz a sua oração a Deus, diz, não, é justo que eu faça, reze o meu texto, que eu faça a minha léxio divina, que eu faça a minha leitura bíblica, que eu faça a minha oração de intimidade, que eu faça a minha adoração ao Santíssimo, e mesmo cansado, e porque cansado, meio desatento, meio desatenta, mas existe um desejo de servir a Deus e fazer a vontade dele, você não pode imaginar a alegria que você dá ao coração de Deus, porque ele vê que não obstante, a sua oração tenha sido tão feinha, mas procedeu de um coração tão bonito, que queria amá-lo, e que se pudesse, teria rezado com muito mais beleza, mas a Deus não importa tanto os aspectos exteriores, a Deus importa o coração do qual procede aquilo que de exterior a ele, amorosamente fazemos, Santo Agostinho, para terminar, Santo Agostinho diz, quereis cantar louvores a Deus? Ora, se eu aqui, depois de tudo isso que eu falei, tenho certeza que muitos, se não todos, mesmo quem não tem voz para cantar, diria sim, eu quero cantar louvores a Deus, eu quero entoar louvores a Deus, pois bem, Santo Agostinho diz, quereis cantar louvores a Deus? e Santo Agostinho diz, em um outro escrito, e olha, imagina o que, você vai tocar um instrumento diante de uma pessoa, de um músico, de uma pessoa muito capacitada, você treme nas bases, você vai cantar uma música diante de uma pessoa com ouvido fino, que percebe de longe uma desafinada ou uma falta de segurança naquela música, você vai cantar meio temeroso, pois bem, Santo Agostinho como se isso não bastasse diz, pois bem, Deus é assim, Deus, ele tem um ouvido fino, você vai cantar, saiba, ele vai perceber, mas ele diz, mas se você cantar com a vida, sempre será agradável a ele, este será o cântico novo, então se você vai cantar com o coração, se existe simplicidade, se existe amor no seu coração, a sua vida será o louvor mais belo, pois bem, continua, querês cantar louvores a Deus, sede vós mesmos o canto que ides cantar, vós sereis o seu maior louvor se viver de santamente, que hoje meus santos, diante desta palavra, da palavra de Deus, diante disso que nós acabamos de ouvir, que nós entremos na fila da comunhão, daqui a pouco, pedindo a Deus a graça de fazer comunhão com ele, se você não vai comungar, que ao ouvir esta palavra, que você peça a Deus, meu Deus, eu quero colocar em prática a tua vontade na minha vida, eu quero ser teu irmão, tua irmã, tua mãe, como diz a palavra no evangelho de hoje, isto é, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser como o Davi, eu quero te louvar com o meu canto e com a minha dança, eu quero te louvar com a minha vida, sabendo que tudo isso significa, Senhor, eu quero viver santamente, ajuda-me com a tua graça, eu quero crescer na obediência a tua palavra, eu quero colocar em prática os teus mandamentos, eu quero romper com os pecados pequenos e grandes, eu quero te dar alegria com a minha vida, com o meu viver, que hoje, nesta terça-feira, nós dobremos os nossos corações com esta súplica, sabendo que Deus misericordiosamente quer nos conceder estas graças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu quero te dar